E nós vamos do sul ao norte com a informação ao vivo, porque durante essa madrugada os moradores acionaram a polícia após encontrar um corpo em uma área de mata na cidade de Canoinhas. E quem está comigo hoje na informação ao vivo do Cidade, direto da região norte, é ele, Maicon Costa. Uma ótima noite, a informação ao vivo é contigo, Maicon. Olá, Zanotto, ótima noite para você e a todos ligados aqui no Cidade Alerta. Exatamente este corpo foi encontrado durante a madrugada numa região de mata, mais na região rural de Canoinhas. Moradores ali daquela localidade encontraram o corpo e chamaram a polícia. Testemunhas também disseram que durante a noite escutaram barulhos de arma de fogo, de tiros. E uma testemunha disse para a polícia que viu uma bicicleta caída na calçada, numa rua bem perto de onde o corpo foi encontrado. A vítima estava com ferimentos no rosto, bastante sangramento. A identidade da vítima não foi divulgada e agora é todo o trabalho de investigação da polícia para esclarecer esse crime. Mas a hipótese é de que esta morte esteja relacionada com o tráfico de drogas e que talvez teria sido um acerto de contas, Zanotto. É, que a gente acaba vendo quase que diariamente que no Cidade a maioria absoluta dos crimes que nós temos de homicídio em Santa Catarina ainda hoje relacionados à questão do tráfico de drogas. Obrigado. 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 Obrigado.